Mas que garoa fina na madrugada Em noite escura dentro da calunga Ela pulava de tumba em tumba Fazendo magia em cova funda Mas que moça é aquela com seu vestido preto Dando sua gargalhada, trazendo seu mistério É a Maria Padilha, rainha do cemitério É a Maria Padilha, rainha do cemitério Magia boa em cova funda Então não mexa com o povo da calunga Danga boa em cova funda Não tem feitiçaria que derrubar Mas que garoa fina na madrugada Em noite escura dentro da calunga Ela pulava de tumba em tumba Fazendo magia em cova funda Mas que moça é aquela com seu vestido preto Dando sua gargalhada, trazendo seu mistério É a Maria Padilha, rainha do cemitério É a Maria Padilha, rainha do cemitério Magia boa em cova funda Então não mexa com o povo da calunga Danga boa em cova funda Não tem feitiçaria que derrubar Mas que garoa boa em cova funda Mas que garoa fina na madrugada Em noite escura dentro da calunga Ela pulava de tumba em cova funda Fazendo magia em cova funda Mas que moça é aquela com seu vestido preto Mas que moça é aquela com seu vestido preto Dando sua gargalhada, trazendo seu mistério É a Maria Padilha, rainha do cemitério É a Maria Padilha, rainha do cemitério Magia boa em cova funda Então não mexa com o povo da calunga Danga boa em cova funda Não tem feitiçaria que derrubar Magia boa em cova funda Então não mexa com o povo da calunga Então não mexa com o povo da calunga Danga boa em cova funda Não tem feitiçaria que derrubar Laroyê com o mojira Sabe Maria Padilha do cemitério Laroyê!